Música Canalhas mano, caraca Os cara lançou uma nova dimensão aqui no anime squad, tá ligado? Mas tem um porém, eles removeram aquela game pass que a gente usava pra poder pegar todos os personagens de primeira Os cara simplesmente removeu a game pass, olha só Aqui ó, tipo ó, não existe mais Tipo existe a 3x coin, 3x damage, existe tudo Mas existe a outra game pass, você pode capturar os inimigos de primeira Bom, acabou que meu time ficou uma merda, não uma merda, mas tipo bom Faltava 2 personagens no nível mythical e eu acabei não pegando Porque o jogo atualizou rapidão e eu decidi não pegar Deixa eu ver daqui, eles são muito fortes Nossa, esquece o que eu falei, deixa eu ir pra lá Tava me questionando aqui se eles eram muito fortes, mas deixa abaixo aí Eu quero ver se consigo pegar agora um mythical daqui, mano Vamos ver, se eu conseguir derrotar um raro, um mythical não vai ser problema Nossa Tá, beleza, um raro tá bem tranquilo No, que foda É que até agora eu não tinha chegado de ver o ataque com esse ataque especial de nenhum personagem mesmo Porque tipo, meus personagens são bem fortes, então eu não tinha conseguido ver Caraca, como será que é o lendário daqui, mano? Porque tipo, geralmente o lendário daqui é mais forte do que o mythical da última dimensão já, né? Tipo, da antiga que eu tava Então, quem será o lendário daqui? In Fire Tail, mano Eu não consigo imaginar Porque, bom, até agora que eu vi tem a Erza, o Natsu, a Lucy, tá ligado? Nossa, que foda Dart, tá? Quem será que é o lendário daqui, mano? Será que é aquele velhinho lá, o chefe da guilda? Acho que não, né? Muito prova que não, velho Bom, os cara nerfou algumas coisas, então acho que também a gamepad, tipo, de... De Lucky Lucky Spawn deve ter sido nerfada, muito provável Tipo, muito, muito, muito provável Porque se agora você não consegue capturar de primeira, né? Quem dirá, tipo, uma gamepad de Lucky Spawn se vai tá funcionando direito Caraca, os cara dificultou muito o jogo, mano Seraph Ah, o Seraph Caraca, ele não é um lendário? Eu consigo dar dano aqui? Não consigo não, pode esquecer Pode esquecer, pode esquecer Abandona, abandona ali, porque... Ali eu não consigo dar dano ali, não, velho Dá pra saber que eu não consigo dar dano Cara, a dimensão de Fartou é bem irada, velho Mas eu tô ansioso pra ver quem é o lendário daqui Caraca, a dimensão de Fartou é muito irada O boss é quem mesmo? Ah, o Acnologia Não faz sentido ele ser o lendário ou o Mythico, né? Já que ele já é o boss, então... Gary Mano, eu não consigo imaginar quem vai ser o lendário, mano, daqui, velho Será que vai ser alguma transformação do Natsu? Alguma coisa assim? Mano, não tenho a menor noção, velho, do que pode ser, velho Sério, não tenho a menor noção mesmo do que pode ser Alguma transformação do Natsu? Alguma transformação de alguém? Eu não consigo imaginar o que vai ser, velho Pra ser muito sincero Tipo, muito, muito sincero mesmo Até que eu veja, claro Ah, o Epic... Oh, 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 peraí, achei, achei, achei o lendário Quem é? Ah, é aquele dragão lá do Choque O Lex... Lexus? Ele não tem nem Lexus, é Lexus, não é? Beleza, deixa eu capturar ele aqui Vamos ver se ele é bom Beleza, vamos ver Orra! Caraca! É, ele já é melhor que o meu... Que meus Mythico, né? Começa aí Ele já... Ele é o lendário já melhor que meus Mythico, mano O lendário daqui, então, deve ser, tipo, muito roubado, né? Muito provavelmente Daqui a pouco começa a spawnar Que já começou a spawnar, tipo... O Mythico daqui... O Mythico daqui deve ser muito fácil, tá ligado? Muito fácil, não, muito bom Deve começar a spawnar logo, logo Porque já começou a spawnar o lendário Caraca, o poder dele é um raiozão Que foda Cara, agora eu sei porque o boss aqui tem quadrilhões de damage, né? Os personagens daqui, tipo, é trilhão, mano É muito forte Tá, mas se o Lexus é o... É o lendário Cara, quem seria o... Porque o... O Zeraf, ele é... Mano, tá tudo ao contrário, velho Era, tipo, pro nível de força Era pro Zeraf ser, tipo... Tá ligado? Um bagulho assim É, uma coisa... Um pouco a ver com isso, tá ligado? Faria sentido Bom, eu tenho que procurar o Mythico daqui Esse é true Lendário eu já achei, né? Nossa, o poder dele é muito irado Ele solta um raio na cabeça do cara O poder dele é muito irado Quanto mais do Lexus eu consigo capturar, melhor também Porque aí eu vou ter um time mais forte E eu vou conseguir derrotar aquele boss ali já Até achar o Mythico, claro O chato é ter que ficar andando, mano No mundo de... No mundo... No outro mundo que eu tava Era bem mais fácil, mano Caraca, eu já tô com quadrilhões Agora que eu vim ver Eu tô andando e farmando E já tô com, tipo, muito dinheiro Ahn... Bom... Eu acho que aqui pro início Não spawna ninguém muito raro, não É Natsu Gary Não é Gary É Grey, não é? Não é? Faz muito tempo que eu vi Fargo Cara, será que eu não vou achar o Mythico? Não, eu não vou falar isso Porque eu vou achar, tá ligado? Eu sou um cara muito otimista, mano E tipo... Eu não tenho azar com essas coisas, tá ligado? Ainda mais com o Lucky Spawn, né? Não tem como eu ter azar Logo, logo deve aparecer mais um Laxus aí Aí o Mythical começa a aparecer também Eu só tenho que ver onde ele spawna Na maioria das vezes Porque... Bom, até agora Eu não sei onde spawna Eu sei que aqui no meio Spawna um Laxus, tá ligado? Mas eu não sei se ele só spawna ali no meio Aí meu medo é tipo Não ver que ele spawna aqui, tá ligado? Que é aqui nesse iniciozinho Só que até agora não spawnau nada Iniciozinho, que bom, velho Só spawnau uma coisa ruim no iniciozinho Onde spawnau uma coisa boa É aqui no meio, literalmente Bem aqui no meio Tá spawna muito boneco bom, velho É, nada pra cá Nada pra lá Cara, não tem nada em nenhum canto Meu Deus Literalmente não tem nada em nenhum canto, mano Opa, valeu Oh, deu um quadrilhão, velho Quadralhão, sei lá como é que fala isso Será que se eu pegar uns dois lendários Eu já consigo derrotar o... Aquele boss ali? Essa é a questão que eu quero ver Se eu pegar mais um Laxus eu vou tentar Porque eu acho que dá, velho Uns dois lendários a mais deve dar Ele vai ter muito dano Se eu parar pra pensar Vai ser tipo, bom Dois lendários de quatro trilhões, tá ligado? Mais um time inteiro de um trilhão Vai ser tipo, muito, muito dano mesmo Oh, 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 oh Achei alguma coisa diferente ali Que que é aquilo? Ah, ultimate Ah, não, não É lendário Ah, é o Laxus Nossa, foi moído Vem, vem pro time, vem pro seu pai Vem Aê, legal Bom, com dois dele eu acho que agora eu consigo solar o boss, hein É, dois dele eu acho que dá pra solar o boss, mano Eu não vou gastar dinheiro com eles agora, não Porque eu quero tentar achar o Mítico E gastar todo o meu dinheiro com o Mítico Pra ver como que o Mítico daqui fica no level 10 Vamos ver Será que ele sozinho ganha? Eles tancam a Acnologia? Cara, eu acho que não tancam Não, não tancam não É, não tancam não, velho Só eles vão ter dano O Acnologia dá muito dano, mano Eu acho que só eles vão ter dano Bom, vai Ou talvez não esteja muito enganado, velho Nossa, nem pra spawnar tipo Um Mítico daqui, um T-Nate, sei lá Bom, a Acnologia tá levando um por um, mano Ele leva o... Ele leva meus personagens muito rápido Tipo, mas também meus personagens tá com muita dano Então acho que eles tão... Bom, o Lax vai morrer? Não vai não, tá vivo Ah, vai só lá, pô Os dois já aguentam, né Morreu um Lax, isso aí, derrotei Ha, GG Vamos ver quanto que ele dá dinheiro Ó, 155 trilhões, bastante Caraca, no meu time atual já consigo derrotar ele já É, bom É um time full Mítico da outra dimensão, né Também não é de se menosprezar Um lendário daqui que dá tipo 4 trilhões Eu quero ver o Mítico daqui Se o lendário é 4 trilhões, o Mítico deve ser tipo Uns 7 trilhões, pelo menos, velho Quase, talvez até 10 se bobear Mas eu acho que o Mítico daqui vai ser tipo 7 trilhões de início Muito provável Só tem que achar esse corno Ah, agora eu entendi porque eu solei, pô Tô com 3x damage ativo, cara Faz total sentido eu ter solado agora Acho que normalmente eu não solaria Não, acho não, tenho certeza Normalmente eu não solaria nem ferrando Isso significa que meu time ainda tá fraco pra esse mundo aqui, velho Só que aqui tá bem mais difícil de achar personagem Tipo, 10 mil vezes mais difícil, velho Oh, oh, oh Ah, ah Ah, é ele o teammate, então? Caraca É ele o teammate, mano? Como assim? Caraca, ele dá quanto de dano? Oh, 6 trilhões Caraca, que GG Deixa eu opar ele aqui Caraca, 20 e poucos trilhões, mano Tem como opar ele mais um? Não, custa 650 trilhões Caraca, ele dá 20 e poucos trilhões no level max, velho Nossa, muito forte, na moral É aquilo que eu sempre falo, né, mano? Quando você, quando passa o update, os personagens do update antiga viram nada perto do update atual Porque, ó, level 9, 21 trilhões, level 10, 1 trilhão Cara, literalmente, os personagens do update antiga viram nada, viram tipo lixo perto do update atual, mano Viram muito lixo, mano Porque do update atual é bem melhor, mano O lendário daqui é superior ao Mythico da outra dimensão já no level 10, mano O lendário é no level 1, detalhe Sério, nada se compara, na moral, mano Nada mesmo se compara quando atualiza Então, tipo, provavelmente acho que os lendários da próxima dimensão que for vir Vão ser lendários de tipo quadrilhões, tá ligado? Começa aí Eu acho que vai ser isso, mano Eles vão ser de quadrilhões, mano Vão ser, tipo, bem roubados, mesmo Pros daqui não valer nada Ou vão ser, tipo, de muito trilhão, tá ligado? Tipo, um trilhão bem alto Bem, bem alto Tipo, uns 400, 500 trilhões, velho Ou cento e poucos trilhões, não sei Porque, tipo, geralmente o poder do personagem, tipo, ele vem 6 vezes mais forte que o outro Igual, aqui tá 1.49 Ele começa, acho que em 6 Então ele vem 6 vezes mais forte Se ele começar em 6 e vir um de 6 vezes mais forte Significa que vai vir um com pelo menos 40 trilhões de força no próximo update, tipo, na próxima dimensão Que esse aí tem que ser bem mais forte do que no nível 10, tá ligado? Tipo, 20 vezes mais forte Então, mano, vai ser um cara de, tipo, nível 10, 400 trilhões de força E nível, tipo, nível 1, sei lá, 40 trilhões, mano Opa, mais um laxos GG Vai lá, galera, batalha Lutem Nossa, muito rápido pra derrotar, velho E olha que eu tô sem o boost É, já era Ah, não, pra verdade eu vou deixar um aqui Que eu sempre gosto de comparar dos antigos do mundo Olha só Calma aí Que level ele ficou? Ué, hã? Como que ele subiu até aqui? Caraca, aí com 9 trilhões? Será que eu peguei ali que eu mais que eu subi em um personagem diferente? Não Não entendi o que aconteceu então Eu não entendi porque ele ficou com tanto dano, mano Que estranho Tipo, ele tava level fraco, eu falei, eu peguei ele Cara, que maravilha, velho Mano, agora não tem erro, tá ligado? Qual a ultimente do novo? Esse é mal que dá ali pra mim Ah, é um babia aqui na cabeça Eu acho que não sei Aqui é o raio O raio O raio não tem um bagulho de magia Nossa, que easy agora Olha isso Ele só conseguiu derrotar, tipo, um personagem dele Muito easy, na moral Tipo, muito, muito, muito easy Ah, é verdade Ah, não, é 283, né? Droga Cara, o poder do lagos é o mais grave que eu já vi Esse raio ficou muito massa Tipo, muito, muito, muito massa Olha isso É muito da hora E o poder dele vem muito rápido Ele ataca mó rapidão Tipo, direto ele usa Olha lá Ele carrega muito rápido o poder, velho Tá, beleza Deixa eu ver aqui Ó, mano, ele tá dando 10 estrelhões, velho Que estranho Eu quero ver ele leva Mano, muito estranho, na moral Eu acho que é porque eu não tinha opado Ele é forte até Ah, entendi Eu dei evolve nele Aí, tipo, ele evolui e ele volta pro level 1 Aí, tipo, ele fica bem mais forte Massa, aqui não tinha isso antes, eu acho, não Então, agora dá até pra manter os personagens do mundo antigo Só evolui isso pro nível 10, tá ligado? E dá evolve Se eu quiser dar evolve aqui, por exemplo 325, deixa eu ver 745, esse é um reserva muito caro Que irado Esse mecanismo de evolução Muito, muito, muito legal Bom, agora deve ter que sair do fogo solar também Uma teologia muito fácil Olha como é que tá no time, mano Tipo, eu tenho que fazer mais forte pra colocar, é claro Tem que ataca bem mais rápido Ah, o Lads é cada um Por isso que ele é tão roubado Por isso que ele fica usando o ultimate flodado, véi Ele é a cada um segundo e ele tá nível 1 Então, tipo, bom No nível 1 é a speed mais apta do personagem, mano Depois que ele vai perdendo um pouco a speed Por causa do dano dele Depois a speed fica melhor ainda Por causa do level, tá ligado? E por causa da evolução, aparentemente Mas que estranho, alguns tem como evoluir, outros não Ele já tá, tipo, level up Eu acho que é só dos mundos antigos que dá pra evoluir Olha só Viu só? Aí, ó É só dos mundos antigos que dá pra evoluir Aí, tipo, eu posso evoluir eles e... E depois ir deixando mais forte Legal Deixa eu ver aqui Aí, ó Chegou em 14 trilhões, mano É, realmente O Evolve serve bem também Agora os personagens do mundo antigo não são tão inúteis assim E aí, ó